Guilherme de Oliveira Martins é convidado deste Closing Bell. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Começando pela formação deste novo governo francês e este desejo de manter o motor franco-alemão a funcionar, é possível manter este motor a funcionar tendo em conta alguma aparente divergência entre as políticas que são agora perseguidas pela França e aquilo que a Angela Merkel tem defendido? A partir de eu veria esta questão do motor e do eixo franco-alemão, não haveria alterações. O que eu denoto é que, de facto, a política vai seguir um outro rumo, fundamentalmente, pela nova presidência francesa. Se nós lermos um texto muito recente do Philippe Agion, que é um dos conselheiros de Hollande, já há alguns anos, é um académico de Harvard, nós apontaríamos a política francesa em três rumos. Em primeiro lugar, um rumo de crescimento, de inclusão social e disciplina financeira. Em segundo lugar, haveria que tomar esforços na educação, numa política do lado da oferta e não do lado da procura. E, em terceiro lugar, mais concretamente no âmbito da política da União Europeia, o que vale para os Estados-membros do âmbito da política orçamental e no exercício da manipulação das setas e despesas, também vale para a União. No fundo, estes três eixos permitem a te ver que, de facto, não obstante a Holanda representar um governo de esquerda, este governo de esquerda... São eixos que ainda encaixam na visão alemã. Ainda encaixam na visão alemã, porque, se nós olharmos para o passado deste conselheiro, Philippe Agion, é um supply-sider. O que é que isto quer significar? No fundo, defende a escola monetarista e não a escola keynesiana. É curioso porque os anteriores governos de esquerda, as presidências de esquerda francesas, eram fundamentalmente keynesianas. Defendiam a intervenção do Estado sem olhar para o lado da oferta, sem olhar para o lado do investimento a concretizar por parte das empresas. E, neste caso concreto, vemos que é um Holanda modernizado, é uma esquerda modernizada que tem como principal preocupação este esforço de investimento do lado da oferta. E, quando nós olhamos para este esforço de investimento do lado da oferta, o segundo pilar, o pilar da educação, parece ser um pilar muito importante. Na realidade, denota-se que em França, já há 15 anos, houve um atraso, há um certo atraso no investimento da educação. E tenta, de facto, retomar-se este esforço na educação e no investimento do capital humano. Tentando assim... O Holanda prometeu criar milhares de postos para professores. Exatamente. E, portanto, esta ideia da educação é uma ideia de basilar no esforço de concentrar um investimento futuro, portanto, eu diria. Por outro lado, quando olhamos para esta ideia de crescimento concertada entre a União e os próprios Estados, o que Holanda se refere, e por Conselho de Agion, é precisamente o investimento em infraestruturas. No fundo, o investimento em infraestruturas, por via dos fundos estruturais, pelos vários Estados-membros, seria uma forma de fomentar o crescimento dos vários Estados. Enfim, poderia ser... O modelo que até já foi utilizado na própria Europa e nos Estados Unidos, com precisamente esses objetivos, relançar a economia. Sim, sim. E, no fundo, evitar também esta onda de desemprego que assola um pouco pela Europa. Há também um aspecto importante, que é interessante analisar de acordo com os dados. Enfim, estes períodos, estas semanas sucedem-se, os dados são muito variados. São cada vez feitos. E o que nós vemos, a propósito do desemprego, também podemos analisar do lado da inflação. O que é que nós vemos? É que, de facto, há uma fronteira na Europa, do ponto de vista da taxa de inflação. Nós podíamos distinguir entre os países do Norte, no qual se inclui a Alemanha, e os países do Sul. E há uma divergência, que, de facto, os países do Norte têm uma taxa de inflação mais baixa que os países do Sul. O que levanta, acrescendo à questão do desemprego, o que levanta também um problema de competitividade. Porque, de facto, o correto seria os países que têm maiores taxas de crescimento evidenciarem maiores taxas de inflação para não suscitar aqui um problema de competitividade entre os Estados. E isso até poderia ajudar a resolver alguns desequilíbrios da própria União Europeia, da zona euro, neste caso. Sim. Daí essa ideia de investimento em infraestruturas para tentar evitar este problema. Também há aqui uma questão interessante, que uma das promessas de Holando seria criar uma taxa em CDRS 75% para os contribuintes que tivessem rendimentos anuais sobre a União Europeia. O próprio Agião também se pronuncia sobre essa questão e diz que, à partida, isto seria uma solução transitória, em todo o caso, mas também serve para consolidar a esquerda. Portanto, nós, na realidade, temos um governo que eu localizaria mais ou um centro do que um governo propriamente de esquerda. Tem medidas transitórias de esquerda, mas, na realidade... Vamos assistir a um desaparecimento de grande parte da retórica que foi utilizada na campanha. Sim. Eu não diria um desaparecimento total, porque, de facto, a tónica fundamental é a do crescimento e com especial enfoque nas gerações futuras, com este aspecto na educação, que é muito importante. E um dos grandes problemas que este eixo franco-alemão tem de lidar imediatamente é, obviamente, a questão da Grécia. Ainda hoje, os responsáveis europeus vieram dizer que a União Europeia vai fazer tudo para manter a Grécia na União e no euro. A Grécia está a fazer tudo para ficar no euro? Bem, é interessante que, numa sondagem feita recentemente na Grécia, nós, com duas questões, denotamos dois aspectos muito interessantes. Em primeiro lugar, 90% dos inquiridos desejam manter-se no euro. Mas 70% são contra as medidas decorrentes dos planos de austeridade. Isto é verdadeiramente sintomático, porque isto quer significar que está nas mãos é a Grécia que compete definir se mantém ou não. Porque os próprios instituições europeias já demonstraram que têm vontade em mantê-la. Há aqui um risco associado a estas novas eleições, há aqui um risco e é um risco factual. Se nós pensarmos bem, a elite financeira europeia e os próprios bancos centrais podem entender, a certa altura, por falta de liquidez, podem entender, traçar uma fronteira e não conceder mais empréstimos. Isso pode legitimar uma política também factual por parte do Banco Central Europeu em também não conceder mais empréstimos e bloquear essa política de financiamento aos bancos gregos. O que levanta aqui um problema é que, perante este bloqueio de crédito, o próprio Banco Central grego ver se é obrigado, mais tarde, a emitir moeda própria. E a emissão de moeda própria teria como consequência uma moratória da dívida. não é desejável, mas eu diria que está nas mãos dos próprios gregos fazerem querer para o resto da Europa e para os próprios investidores que estão no caminho certo e que vão cumprir este plano. E estas próximas eleições terão de responder cabalmente a essa pergunta? Teremos de ter uma decisão clara? Não podemos ter resultados como os que tivemos nestas eleições? Eu não diria que são estas eleições. Não diria que é decisivo. Eu formularia a questão ao contrário. Eu perguntaria se, nos dias de hoje, se a Grécia demonstrar-se a intenção de recorrer a um novo plano de rasgato, se isso sucederia. Que nível de confiança é que teriam os gregos? E, à partida, eu diria que isto não sucederia, esse novo rasgato. Portanto, a Grécia está num caminho sem retorno. Esse caminho para os criadores não institucionais não há qualquer tipo de prejuízo, porque a dívida está perfeitamente colateralizada. Os criadores institucionais são aqueles que demonstram a verdadeira vontade em que a Grécia se mantém. E continuam a pagar as dívidas. E continuam a pagar as dívidas. E é neste cenário de pressão na Grécia, de alteração daquilo que pode ser a visão europeia e também de alguma instabilidade na Espanha, que a Troika volta a Portugal já na próxima semana. O que é que pode mudar, em termos da perspectiva do memorando de ajustamento da economia portuguesa? À partida, eu diria que... Ainda não é esta altura para serem feitos ajustamentos. Para serem feitos ajustamentos. Há aqui um aspecto interessante, e a experiência, a lição da Grécia, permite denotar isto, é que, de facto, o memorando, por vezes, não está adaptado à realidade. Portanto, é esta falta de adaptação do memorando à realidade, a concentração em excesso de números, no médio e no longo prazo, e a exigência de traçar objetivos, que permitem ver que não basta números. É preciso haver um plano efetivo de combate ao desemprego. Perceber, por exemplo, quando nós olhamos para o caso português, há aqui uma dualidade muito interessante do ponto de vista do desemprego, que é, por um lado, temos trabalhadores dependentes a impostos de trabalho muito seguros e com salários muito elevados, e, por outro, temos uma massa de trabalhadores precários que têm salários muito baixos. Portanto, há esta dualidade. Mas a pergunta é, a que é que se deve esta dualidade do desemprego? Deve-se aos trabalhadores? Deve-se à desqualificação dos trabalhadores? Ou será que não se deve também ao próprio comportamento das empresas? Portanto, há aqui aspectos que têm de ser pensados. Tem de haver uma paragem. É óbvio que estes tempos não são tempos de parar. De grande reflexão. De grande reflexão. Mas, de facto, há este aspecto importante de adaptação do memorando à realidade. Em todo o caso, há aqui também uma outra questão. Quando se fala em planos de contingência, e ouvindo as declarações mesmo do governo hoje, eu penso que há aqui dois planos. Uma coisa é fomentar o crescimento da economia e, de facto, evidenciar que se está a empreender medidas efetivas ou políticas ativas de emprego ou de combate ao desemprego e fomentar o crescimento. Mas eu diria que há aqui um outro aspecto. Quando a própria Troika se refere a plano de contingência, o plano de contingência é visto num outro sentido. É no sentido de estratégia de saída. Saber, em determinadas circunstâncias, em circunstâncias extremas, se há alguma estratégia de saída. Bem, nós sabemos que essas estratégias de saída, o Tratado de Funcionamento da União Europeia, não prevê. E o próprio Pacto de Estabilidade e Inscrecimento não prevê. Ao contrário de outras experiências que podemos ter, em que há câmbios fixos, em que a moeda é baseada numa paridade fixa e na existência efetiva de um sistema interbancário, eu diria que aqui não há estratégia de saída. E a estratégia de saída estará um pouco no bom senso dos próprios Estados. E a partir desse, se tudo correr bem, serão os gregos a ter de responder primeiro a essa questão. Guilherme, pelo livro, Martins, um tema ao qual voltaremos certamente na próxima semana. Obrigado pela presença neste Closing Bell. Obrigado.